A CIDADE NO BRASIL O peixão não tem anzol É força viva do nosso futebol Ferrão, ferrão, ferrão Ninguém segura o tubarão O peixão não tem anzol É força viva do nosso futebol Fico Série Meira Um grande torcedor É pau, é pau, é muito pau Quem quiser esse cidador É pau, é pau, é muito pau Quem quiser esse cidador Ou vai ou racha Ou vai ou racha Ou vai ou racha Ou um rubro é pra borracha Do lado que o alívio é o ralo Do outro lado é o forão de galo Do lado que o alívio é o ralo Do outro lado é o forão de galo A Loto se dá fora O Zé Meira é quem diz assim Não tem baquero bom Não tem baquero bom Pra cavalo Não tem baquero bom Não tem baquero bom Pra cavalo Ou vai ou racha Ou vai ou racha Ou vai ou racha Ou um rubro é pra borracha Do lado que o alívio é o ralo Do outro lado é o forão de galo Do lado que o alívio é o ralo Do outro lado é o forão de galo